Na escuridão do passado, onde a opressão e o crime eram senhores da vida, surge uma história extraordinária que transcende o tempo. Viaje conosco até o século IV, nas terras do Egito, onde um homem, desde a infância escravizado, se tornou temido como líder de uma gangue implacável. Conheça Moisés, o Etíope, o ladrão convertido, cuja jornada da perdição à redenção ecoa através dos séculos. Numa época de desespero e violência, Moisés liderava uma gangue, espalhando o terror pelo Vale do Nilo. Suas ações cruéis o tornaram temido por todos. Mas, em meio à escuridão, uma luz de redenção surgiu quando Moisés encontrou um grupo de monges isolados. Um encontro que mudaria não apenas sua vida, mas o destino de todos ao seu redor. Testemunha a transformação de um criminoso em um dos mais venerados padres do deserto. Moisés, o ladrão convertido, encontrou na oração e no serviço a verdadeira redenção. Seja parte dessa emocionante jornada, repleta de desafios, compaixão e o poder transformador da fé. Enfrente os perigos do deserto, onde Moisés protegeu seu mosteiro contra bandidos do passado, mostrando que até os mais sombrios podem se tornar faróis de luz. O destino revela sua face mais cruel quando bárbaros atacam o mosteiro. Moisés, aos 75 anos, escolhe enfrentar o martírio, dando um exemplo de coragem e fé. Canal Hoje na História das Santidades, onde cada episódio é uma jornada fascinante através da vida dos santos que moldaram a fé e inspiram o coração humano. Prepare-se para mergulhar nas histórias que transcendem o tempo. Inscreva-se, compartilhe e junte-se a nós nessa incrível viagem pelo legado das santidades. Bem-vindo ao canal Hoje na História das Santidades, onde o passado se torna presente e a fé se torna eterna. Imagine viver uma vida de opressão e submissão, sendo escravo desde a infância. Agora, imagine que essa mesma pessoa se torna um líder temido de uma gangue de bandidos que aterroriza uma região inteira. Parece um enredo de um filme, mas a história de Moisés, também conhecido como Moisés, o Etíope, é real. Mas sua vida mudou drasticamente quando ele encontrou os monges que viviam isolados perto de Alexandria. Veja a seguir a incrível jornada desse homem que se tornou um dos mais famosos padres do deserto do início do cristianismo e o apóstolo da não-violência. Ele nasceu em 330 no Império de Achum, atual Etiópia. A vida de Moisés parecia destinada à opressão e à submissão. Desde sua infância, ele foi escravo de um oficial do governo egípcio. Desde muito cedo, Moisés mostrou propensão ao crime. Seu mestre o mandou embora por roubo e suspeita de assassinato. Logo, ele se tornou o líder de uma gangue de 35 bandidos que atuava na área do Vale do Nilo, cometendo roubos e assassinatos. Todos tinham medo dele e ninguém o enfrentava. Além da violência dos seus atos, ele era grande e forte, e isso contribuía para sua impunidade e respeito dentro e fora da quadrilha. Ele procurou os monges que viviam isolados perto de Alexandria. A razão não é muito clara. Uns dizem que fugia das autoridades locais e foi se esconder. Outros dizem que foi por arrependimento e busca por Deus. Independentemente disso, a dedicação, o comprometimento e a paz daqueles homens tocaram o coração de Moisés. Apesar das dificuldades de se adaptar àquela vida do mosteiro, ele se manteve e foi ordenado padre. No mosteiro, Moisés levou uma vida de servidão. Inicialmente, sua tarefa era trazer água do poço, principalmente para os monges mais idosos, que moravam longe e que não tinham mais força física para puxar água. Viveu uma vida marcada pelo jejum e pela oração. Ele se tornou um dos mais famosos pais do deserto do início do cristianismo. Um dia, o mosteiro foi alvo de um ataque de uma quadrilha de bandidos do deserto. Graças ao porte físico de São Moisés, ele conseguiu deter os ladrões e os levou até a capela onde os outros monges rezavam para que o grupo decidisse o que fazer com eles. Obviamente que os monges decidiram poupar as vidas deles, talvez oferecendo algo que esses homens nunca tenham visto antes, um ato de compaixão. Surpreendentemente, este gesto fez com que os bandidos, tocados pela experiência e pela benevolência, abandonassem seus caminhos antigos e assim eles se tornaram monges, trilhando um novo caminho espiritual. Conta-se que um dia, São Macário, o Grande, previu ao grupo de monges que um deles seria destinado ao martírio. São Moisés disse que seria ele, lembrando-se do seu passado e da passagem da Bíblia que diz que não se passou muito tempo até que os bárbaros atacassem o mosteiro. Sabendo do ataque, Moisés instruiu os monges a fugirem para o deserto. Ele, aos 75 anos, e outros sete monges optaram por ficar no mosteiro. Todos acabaram sendo mortos. Seu corpo está enterrado no monastério da Virgem Maria de Obaramos da Igreja Ortodoxa Copta, no Egito hoje, ele é considerado o apóstolo da não-violência. Curiosidade interessante sobre São Moisés, o ladrão convertido. Durante sua vida monástica, Moisés ficou conhecido por sua abordagem única ao lidar com os desafios. Ele costumava dizer que um monge que possuía um coração pacífico podia viver no meio do deserto como se estivesse em um paraíso. Essa perspectiva peculiar ressalta a importância que Moisés atribuía à paz interior, independentemente das circunstâncias externas. Sua experiência como líder de uma gangue e sua subsequente transformação em um monge devoto lhe conferiram uma sabedoria especial sobre a natureza humana e a busca pela verdadeira paz. Essa curiosidade pode adicionar uma dimensão interessante à narrativa ao explorar não apenas a jornada de redenção de Moisés, mas também as lições valiosas que ele compartilhou sobre a paz interior em meio às adversidades. A história de São Moisés, o ladrão convertido, é uma profunda reflexão sobre a capacidade humana de transformação e redenção. Ela nos leva a considerar que, mesmo nas situações mais sombrias e nas vidas mais desviadas, há sempre a possibilidade de mudança, de encontrar a luz no fim do túnel. Moisés começou sua jornada como um homem envolvido em crimes e violência, liderando uma gangue temida. Sua vida parecia destinada à perdição, mas a intervenção divina, simbolizada pelo encontro com os monges isolados, mudou completamente seu destino. A história nos ensina sobre a força da fé e da transformação interior. Moisés não apenas abandonou sua vida de crimes, mas também dedicou o restante de seus dias à servidão e a oração em um mosteiro. Sua trajetória reflete a capacidade do ser humano de se reinventar, superando as adversidades e escolhendo um caminho de virtude. Além disso, a atitude compassiva de Moisés ao lidar com a gangue que atacou o mosteiro mostra que a verdadeira redenção vai além da mudança pessoal. Ela se estende à capacidade de influenciar positivamente aqueles ao nosso redor, mesmo quando enfrentamos adversidades. Essa história nos convida a refletir sobre nossas próprias vidas, sobre os caminhos que escolhemos e a possibilidade de mudança, independentemente do passado. Ela destaca a importância da fé, compaixão e serviço aos outros como elementos fundamentais para uma jornada significativa em direção à redenção. São Moisés, o ladrão convertido, nos mostra que a verdadeira transformação começa de dentro para fora e que, mesmo os mais perdidos, podem encontrar o caminho da luz. Oração a São Moisés São Moisés, ladrão convertido e apóstolo da não-violência, olho para ti com humildade e devoção. Tua história inspiradora ressoa como um testemunho da graça divina e da capacidade humana de transformação. Intercede por nós diante do Altíssimo, ó São Moisés, para que possamos encontrar força nas horas escuras de nossas vidas. Assim como abandonaste uma vida de crimes para abraçar a luz da redenção, guia-nos em nossos próprios caminhos de transformação. Que possamos aprender com tua jornada, buscando a paz interior em meio às tempestades da vida. Que a compaixão que demonstraste aos que te feriram nos inspire a estender a mão com amor e perdão. São Moisés, protetor do mosteiro e exemplo de coragem, ajuda-nos a enfrentar os desafios com dignidade e fé, assim como tu, possamos ser faróis de esperança para os perdidos e desesperados. Em tuas mãos, depositamos nossas preocupações e aspirações. Intercede por nós diante do Divino, para que, guiados por tua luz, possamos trilhar o caminho da santidade e redenção. Amém. Ao chegarmos ao fim desta incrível jornada através da vida inspiradora de São Moisés, o ladrão convertido, somos lembrados de que a redenção é possível para todos nós. Sua história nos ensina que, mesmo nos momentos mais sombrios, a luz da transformação pode brilhar intensamente. Se esta narrativa tocou seu coração, se encontrou inspiração na jornada de São Moisés, convidamos você a se juntar à nossa comunidade no canal Boge na História das Santidades. Inscreva-se para não perder nossas próximas histórias e compartilhe este vídeo para levar a mensagem de esperança a mais corações. Cada inscrição, cada compartilhamento e cada like são gestos que fortalecem nossa missão de espalhar a luz das santidades e inspirar vidas. Juntos, construímos uma comunidade de fé, transformação e compaixão. Agradecemos por fazer parte desta jornada conosco. Seja bem-vindo à família Boge na História das Santidades, onde as histórias do passado se tornam lições para o presente. Deixe seu like se foi tocado por esta história e compartilhe para que mais pessoas possam encontrar conforto, inspiração e, quem sabe, sua própria redenção. Até o próximo capítulo, que seja repleto de luz e bênçãos para todos nós.